Olá! Oi Brasso das Peis! Oi Brasso! Tudo bem? Oi Brasso! Olá muito bem! Bemvinda mais um vídeo! Você está rindo da cara da mamãe? Você é linda! Ela falou que preciou já! Cadê? Que lindo a mamãe! Achou! Olha lá! Olha a minha roupinha! Olha lá! Dança com a Tietchan! Dança! Dança! Onde você vai? Aqui, agora! Você vai passear? Sim. Você vai buscar a Clarice na escola? Sim. Sim. Olha, preciosa, esse vestidinho é da Shein. Pensa num vestidinho maravilhoso. Cuidado com o olho. Eu coloquei uma roupinha aqui, tô indo lá buscar a Clarice na escola junto com a Jade. Porque o Ney já foi trabalhar, ó. Tô de calça legging, essa camiseta aqui, que é do Ney. Só pra poder tampar as coisas, né? Porque essa calça legging aqui, ela marca a minha pancinha aqui na frente. Mas também ela só marca a pancinha, que ela é meio folgadinha. E aí eu vou, assim, com ela. Só tô, vou pôr um tênis e eu acho que eu vou pôr um óculos. Pessoal, eu sei cadê o óculos, né? Que as crianças pegarem pra brincar. Eu vou pôr óculos porque tá muito sol, sabe? Como os meus olhos são muito claros, acaba sempre assim, sabe? Não é não, é que eu vivo na caverna. Vocês sabem, aqui é a minha caverna. Será que o meu dente tá sujo? Acabei de comer, paçoca. Paçoca proteica. Eu não queria pôr esse não, Beste. Não é esse que eu queria. Não é da Shein, tá? Eu vou deixar o link aqui do convite da Shein. Que é pra vocês ganharem 10 reais de desconto. Além do nosso cupom de desconto. E vou deixar o link dessa roupinha aqui e de outras coisas de bebê. Porque eu vou falar uma coisa bem honestamente pra você. Bem honestamente. Vale a pena comprar coisa da Shein pra bebê. Cara, vale muito a pena. Porque as coisas da Shein que eu tenho aqui, da Jade, duraram muito. E tava usando até hoje. Tipo, eu pedi quando eu era bebê. Servia nela. E aí não sei que milagre que é da matemática que ainda serve. É porque a roupinha é mais comprida e o tecido é muito confortável. E aí quando eu chegar, eu mostro preciosa alguns. Alguns eu já mandei embora, né? Infelizmente. Foi agora, há pouco tempo. Eu acabei de mandar uma parte pra doação. Mas tem muito. Acho que eu não vou pôr óculos não, preciosa. É porque eu acho que camiseta assim, folgada e um óculos, eu acho que fica bom. Mas não esse daqui. Eu queria outro, olha. Eu acho que fica estiloso, sabe? E eu vou dar uma cara mais... Mas eu não tô afim, não. Não, não tô afim. Eu coloco essas camisetas na larga e eu fico me sentindo tão magra. Acho que eu fico muito magra quando eu coloco. Parece que eu fico me sentindo um cabide. Vamos, porque a gente tá atrasada. Eu vou lá pegar ela. E pra completar a situação de hoje, tô sem água. Cortaram minha água, preciosa. Cortaram minha água hoje de manhã. E o Ney viu por acaso. Você acredita? O Ney viu assim. O Ney falou assim, você acredita? O Ney foi comprar pão. Eu falei, amor, vai lá e compra um leite, né? Como a gente tá sem a geladeira. Eu falei pro Ney, vai lá e compra um leite. Então, a gente tá comprando tudo assim, picadinho, pra não ter que estragar, né? Sem geladeira. Aí ele foi lá, comprou um leite, comprou um pãozinho pra gente tomar café. Aí quando ele voltou, ele disse que tinha um moço mexendo aí e falando... Aí ele perguntou, o que que é, né? Que vocês tão mexendo, deu algum problema, tal? Ele falou, não, a gente tá cortando a água, porque é desde outubro do ano passado que não tá sendo paga essa água. E a gente ficou, tipo, chocados, porque assim, como a água aqui é dividida, porque aqui são mais três, não é três casas, né? É a nossa casa e mais dois comércios. E aí a água é dividida pra os outros comércios também, né? Como tem gente alugando, um fechou, né? Um a pessoa foi embora, mas o outro alugaram aqui. Então, é entre eu e a pessoa que tá morando aqui. Aliás, alugou aqui pra fazer a doceria, né? E aí, preciosa, tipo, fiquei chocada, porque, cara, a gente paga pra imobiliária. A imobiliária já manda o boleto pra gente. Oi, meu amor. A imobiliária já manda pra gente, preciosa. O aluguel com a água, divididinha já. A gente nem vê nada, sabe? A fatura... Eles mandam tudo certinho. Nossa imobiliária é maravilhosa. Só que aí, o que acontece? Ela, é... A gente achava que quem pagava era a imobiliária. E não é a imobiliária que paga. A gente ligou na imobiliária pra perguntar. E aí, eles falaram que é o dono. Que eles passam o dinheiro pro dono. O dono que paga a água, né? E só a luz é separada. A luz é certinha, né? Mas a água junta. Desde outubro do ano passado que não tá sendo paga. Pensa. Pensa. Bebe, eu não bebi água antes de sair. Que eu sempre fico... Chego lá morrendo na creche. Já querendo tomar a água da garrafa da Jade. Aliás, da Clarice. Olha a água da torneira. Olha como é que tá saindo. E a água da caixa. Tá acabando. Tava mais forte ainda. Agora tá mais fraca, ó. Tá toda aberta a minha torneira. Olha o tanto de água que sai. Não posso gastar. Não posso gastar. Já vi o best. É isso. É, né? Tá com mais pressa que eu. Ai, calcei esse sapato. Pensa num tênisinho velho. Mas é tão confortável. Eu só uso ele porque ele é escuro. Pra ficar escuro junto com a calça. É o pé. É o pé. É o pé. Vem, meu amor. Oi, mamãe. Oi, eu pensei que você não ia entrar lá. Mas eu trouxe, né? Porque ela tava lá, o papai não tava. Aí eu trouxe. Cuidado. Quer com a mamãe levar a mochila? Quer que a mamãe leva? Já busquei... Já busquei... Já busquei Gael e Melodia na escola e pedi esfirra preciosa. Eu vou bater um suquinho agora. E a esfirra acabou de chegar. Vamos pagar. Abacaxi. Isso, abacaxi. Como que é? Abacaxi. Sim, abacaxi. Mamãe vai fazer sopa. Pizza. Esfirra. Pizza. Pizza não, mamãe. Esfirra. Você quer abacaxi? Você quer abacaxi? Deixa eu ver pra mamãe ver com você. Não, mamãe. Toma. Tá azedo? Hum. Doce, né? Tá bom? Tá bom, né? Tá bom. Na temperatura, assim, em ambiente. Mas o suco de abacaxi é que eu fiz pra gente poder tomar junto com a esfirra, né? Aí, eu cometi uma gafe. Vocês não têm noção, né? Olha só. Deixa eu mostrar a esfirra pra vocês. Que delícia. Nossa, eu pedi três de queijo. Nossa, na minha cabeça eu tinha pedido só duas. Ó, esfirra de queijo e de carne. De calabresa que o Gael gosta mais. É a favorita dele. Calabresa com queijo, que agora a melodia tá viciada em calabresa com queijo. E carne também. Duas carnes, três queijos e enfim. E aí, o suquinho também, né? E aí, meu coração tá mandando eu colocar essa tampinha aqui, ó. No suco da Jade. Então, eu vou colocar. Porque sempre que eu penso assim, coloca, é porque alguma coisa vai dar ruim, entendeu? E aí, ela pode derramar. Vou pôr aqui pra eles e vou dar a esfirrar pra eles comerem. E você acredita que eu fiquei lá tentando passar o cartão? Acho que umas trocentas vezes no motoboy e não passava. Porque o meu cartão tá no celular agora, né? E aí, ai gente, essa tecnologia acaba comigo. Fez passar cada vergonha. Passei, acho que eu tentei passar umas dez vezes. O motorista, o motoqueiro, o entregador, com a cara feia, preciosa já pra mim. Que ele tava pensando assim, meu, desiste, eu vou voltar com as esfirras. Aí ele ficava assim, ó. Aí o moço, desculpa, viu? É que esse cartão digital aqui, eu tô sem meu cartão físico, né? E tal. E aí ele, toda vez que dava não, não, dava não aprovado. Não aprovado. Aí ele... Nossa, gente, que estresse. Liguei pro Ney. Falei, amor, você consegue pagar no Pix aí pra mim? Porque não tá passando o cartão. Aí o Ney olhou e falou, mas tá normal. Falei, amor, pelo amor de Deus. Eu não vivo a voz. Pelo amor de Deus, amor. Passa logo no Pix. Não pergunta nada não, porque eu já tentei mais de dez vezes no cartão e não foi. O motorista tá aqui esperando, o motoqueiro. Aí ele foi, passou rapidinho, autorizou. E aí eu peguei assim, depois quem inventa pras crianças, esquece, entendeu? Esquece, tem que ter, tem que dar. E aí, enfim, aí é o que aconteceu agora. Eu acabei de falar pro Gael tirar a roupinha e tomar banho. Falei pra ele, vai tomar banho antes que a esfirra chegue, né? Não tem água pra tomar banho. Eu vou dormir sem tomar banho hoje, né? O Ney ligou na imobiliária. E a moça da imobiliária disse que ligou pro dono da casa. E que o dono da casa disse que vai efetuar o pagamento, né? Já tava pegando o boleto pra efetuar o pagamento que ele tinha esquecido de pagar. Seis meses. Seis meses sem pagar água. Ainda demorou pra cortar, você não acha? Seis meses, gente? Demorou. E o pior é o quê? Que aqui embaixo de casa é comércio preciosa. E como é comércio, eles mexem com comida. Então é água o tempo inteiro, né? E aí, não sei o que tá acontecendo. Tem água da caixa, mas tá cada vez mais fraca. Então, eu acho que nem é bom eu lavar louça. Tô com medo de não ter água pra beber depois, entendeu? E é isso. Vamos comer, vamos comer. Que amanhã, se Deus quiser, o moço vem aí e arruma água. Senão, o Ney vai ter que puxar o gato. É o gato? O gato é a luz, né? Ai, não sei. Preciso comprar uma jarra urgente. Eu tinha uma jarra linda de coração. Lembra, preciosa? Que eu comprei na... Eu comprei a jarra na... Ai, esqueci o nome. No Armarinhos Fernando. Era uma jarra tão linda. Eu amava aquela jarra. Ela tinha corações. Ela foi cara. Eu lembro que eu comprei. Porque eu falei, não vou conseguir voltar pra casa sem essa jarra. Vou sonhar com ela. Ai, eu comprei, né? E quando é assim, vale a pena. E aí, o Ney foi colocar coisa quente nela. Estourou. E aí, quebrou. Eu tô sem jarra. E aí, eu preciso comprar uma jarra bem bonitona. Vou ver se acho na Shopee. Algum lugar assim. Fico mais pra frente. Que eu preciso também de copo. Já compra tudo, né? Deixa eu ver. Vou dividir certinho. Porque... A... A Clarice... Acho que eu vou dar um pedaço dessa daqui pra Clarice. Acho que ela vai gostar também. Que elas veem o gaiô comendo. Essa acho que ela brezifica. Tudo olhando. Porque a do gaiô é a única diferente. Tive que pôr no pratinho, preciosa. Aliás, tive que pôr na tampa, ó. Mas aqui é tampinha, ó. Porque os potinhos deles estão todos sujos. Então, eu não sei se eu vou conseguir lavar a louça hoje. Linda. Olha lá a minha bangalinha feliz. Porque é de... Calabresa, né? Com queijo. Que você gosta, né? Por que você gosta tanto desse agora? Eu não sabia que tinha dois sabores juntos. Ah, você sabia que esse sabor não existia? Existia? Você não sabia que tinha dois sabores juntos? Ah, entendi, minha princesa. Vai comer, vai? Eu vou tirar essa caixa daqui, ó. Que é a caixa da televisão. Colocar lá embaixo no corredor que eu tirei pra poder limpar lá a escada. E o Gael tem uma mania de aonde ele vai em praça, pracinha, parque, ele pega um galho. Quanto maior, melhor, né, Gael? Que mania. Que mania. Da onde que vem essa mania de querer pegar os troncos todos de árvore? Desde pequenininho você faz isso, sabia? Eu lembro que eu saia com você e parava no ponto de ônibus. E no ponto de ônibus você pegava os galhos que estavam caídos da árvore lá. E ficava, olha mãe, olha esse galho aqui, ó. Olha aqui esse daqui, nossa, esse daqui é grande. Nossa, esse daqui é bonito, esse daqui. Meu Deus. A água tá pouca. Põe a cabeça na água. Tem, você não tá vendo que o chuveiro tá quente? Não dá pra abrir no máximo o chuveiro. Tá aberto no máximo já, filho. Meu Deus. Rapidinho, rapidinho, senão a água não dá. Se o Gael tá muito suado, precioso, não dá não. Por quê? Porque o chuveiro esquenta mais, né? Porque tá passando pouca água dentro do chuveiro, aí o chuveiro aquece mais. Ah. Ai, ajuda. Ajuda. Ajuda, solta o bebê. Tá aqui. Ó. Ainda falta meio banho, sentia correndo. A sua mãe vai ficar do caça aí. Correndo assim? você tomou o banho tá cheirosa sim mas tomou banho por vinho né o chuveiro tava tão quente que tava banhado cada banho nela ela não aguentou o precioso ela começou a reformar que tava muito quente né aí eu ficava colocando frio eu ficava colocando na água fria e na água quente lá em cima do chuveiro para poder ficar começando a ficar quente começando a ficar fria para eu conseguir terminar de lavar ela é o meu Deus o baby hair que o baby hair que você nem tem a gente nem vai sair né eu sim mas tem que puxar o cabelo dela agora vem aqui você não quer saber que grossa né acabei de sentar você tava o dia inteiro sentado na escola você tava o dia inteiro sentado na cadeira de madeira que é confortável você tava o dia inteiro na hora que chegou na escola comendo esfirra sentado assistindo televisão de manhã acordou ficou aí sentado então vamos vamos embora deixa aqui a você quer que solta cabelo para aí que eu já solto seu cabelo não é tudo eu cuidar do gael porque o gael tá coçando a cabeça dela eu já faço eu já faço meu amor espera aí salsa em cima do skate não velho se não é pois peixe a mão não pode balançar ele é o pente pessoal é o pente que promete tirar lêndia e piouro e o pente que está lá dentro é você ficou lá dentro aí você falou isso Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí Liga com as crianças E aí E aí Estou acabado E aí 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 Eu estou rica Não, preciosa, tá tudo na promoção, tá? Lá na Avon Então se você quer comprar alguma coisa da Avon Coisas que eu recomendo da Avon A linha Techniques é maravilhosa Hidratante, shampoo, condicionador Esses óleos aqui são maravilhosos Vamos sentir o cheirinho desse, deixa eu ver se é bom Não deu pra sentir, eu vou lavar meu cabelo agora E vou passar Cadê? Vamos, amiga, vem Não quer não, não quer não E aí Agora vem, pronto Só um pouquinho pra gente sentir É sempre muito cheiroso Eu lembro que eu sentia o cheiro na Avon Nossa, é muito cheiroso, muito Ai, que delícia, a mão escorrega Ai, que delícia É um cheirinho de De produto de cabelo, assim mesmo, sabe? Um cheirinho bem bom, assim Se você pegar uma revistinha, assim, dava Acho que era o mesmo cheiro De quando eu esfregava Muito gostoso, preciosa Já deu até uma baixada dos que estavam aqui, ó Ai, meu Deus Mas eu não passei nada E eu peguei também protetor solar Esse daqui é dois em um Rosto e corpo Claro que lá também tem os Que é só pro rosto Que eu prefiro Mas tem uma coisa que eu recomendo da Avon também É protetor solar A linha pra quem tem pele oleosa É maravilhosa Eu sempre comprei um Que era pra pele oleosa mesmo Só que o preço dele Pra quantidade não tava compensando Porque eu comprei Tanto pra eu usar Quanto pro Ney usar O Ney tá com uma mancha Na careca De sol Eu falei que é um perigo isso, né? E a gente sabe Que pra envelhecimento da pele Protetor solar É indispensável pra prevenir, né? E aí eu peguei esse daqui Pra poder usar Porque ele é maior Pra mim, pro Ney Ele é rosto e corpo, né? Eu gosto bastante de usar A minha intenção Quando eu saio na rua É só passar mesmo no Quando eu saio na rua, aliás Eu passo no corpo Onde fica exposto E no rosto Em casa Só um pouquinho no rosto Um pouquinho não Quantidade suficiente Senão não faz efeito E o Ney vai passar Até na careca Então eu queria um maior Tá na promoção Paguei R$29 Nesse daqui E esse daqui Ah não, R$25, eu acho Foi R$25, esse daqui E esse daqui foi Vem 90ml É bastante, tá? Foi R$29 É 90ml, ó É grandinho Porque eu gosto Daquele da L'Oreal Só que ele vem 100ml E o preço é R$50 Aqui onde eu moro R$48, então Compensou muito mais Esse daqui E é o mês do consumidor Então aproveita E o que eu fiz Eu baixei o aplicativo Da Avon E ganhei um desconto Entendeu? Porque aí você coloca O cupom APP20 E aí você ganha 20% de desconto Porque já tá o site inteiro Na promoção E aí tem mais esse desconto Então eu aproveitei Pra pegar E eu peguei também Porque assim Você Protetor solar Não tá barato Porque tá muito calor Então o preço acaba subindo Pela procura E protetor solar É muito importante Preciosa É saúde Da pele Porque essa manchinha Que apareceu aqui no Ney Ela pode evoluir Pra uma coisa mais grave Entendeu? Então eu comprei Pensando muito mais nele Do que em mim E eu vou passar Todo dia nele Porque se deixar ele Não passa não Viu? Quem ama cuida Eu comprei Então esses dois produtinhos Compraria muito mais coisa Outra coisa que eu super recomendo Lá da Avon É o desodorante Pra clarear a axila É o Rolon Que ele tem ação clareadora E também tem um outro Que ele tem ação Pra diminuir Afinar o pelo E também tem um creme corporal Que também diminui O pelo Sabe? O crescimento do pelo Eu já usei E aí eu Eu esqueci de comprar o Rolon Senão eu teria pedido Já nesse negocinho aqui Só que eu tava tão focada Nesse daqui E no olhinho Pra passar no meu cabelo Tá precisando Que eu esqueci Só ver esses dois Só porque você queria Que viesse Mas você já sabia O que você tem que fazer Né, querida? Pra que a casa desse tamanho Então? É, né? Não Eu só achei ruim Que veio tudo solto Não veio nada pra segurar Assim, sabe? Quando, sei lá Uma esponja, né? Esse aqui é Acho que não é que tem O tamanho dele Não É bem forte As embalagens Bem resistentes Ó É pra usar Viu, calão Você tá cuidando de mim, é? Né? Se não Tá cuidando muito de mim, gente É? Tá querendo o quê? Tô querendo Você sossega um pouco Esse pacho Vou usar meu corpinho Ou pegar minha carteira? Opção B Deixa eu ver aqui a mancha Se eu consigo mostrar Ah, ele tá passando a mão Aqui, ó Aqui, ó Passando a mão o quê? Cadê? Aqui, ó Essa mancha aqui, ó Preciosa Tá vendo? Ele não tinha essa mancha Eu conheço esse corpinho, ó Tá vendo? Essa mancha, ó Então tem que pôr Eu acho melhor ainda Se a gente comprar depois Um em spray Só pra passar na sua careca Mas tem que ser de marca de confiança Por isso que eu escolhi a Avon Porque tem umas marcas Bem baratinhas nas farmácias Mas eu não confio tanto Se tem uma coisa que eu confio na Avon É que eles estudam bastante Preciosas coisas Os produtos Eles investem bastante, sabe? Em pesquisa e tudo mais Eu sei disso Porque eu já conheci pessoas Que trabalharam diretamente com a Avon Assim, na produção de coisa Acho que até fora do Brasil Um médico Ele falou que eles pesquisam Investem muito em pesquisa Essas coisas, assim E protetor celular Tem que proteger, né? Senão... Você não chega perto Do meu Tecnix, tá? Fazer um lanchinho pra gente Você tá se queixando? Eu coloco chumbi no seu lanche, viu? Me respeita Vou fazer um lanchinho pra gente Beste Olha, me ameaçando Cuidado com o seu Guaraná também Olha, me ameaçando O que eu acho que eles devem surir O que você devem... Para mim, você devem ver O que eu acho que eles podem ter Um que eu acho que eles estão Mostrando Tua Elas Fica 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 Escuta, você vai ter que marcar uma sessão no quirocrata Porque vai dar toda a volta Eu ando assim Tipo, não dá pra colocar no bolso, querido Tá na hora da festa É Escuta, fila Expedita de solteiro Essa é a última chance, hein? Certo? E aí, beleza? Vocês sabem que estamos aqui É pra isso É pra isso Vamos brindar, pessoal Sim, eu sou um Vamos lá, vamos curtir essa noite Rapa da manhã, barra dos moços Quer dizer, barra dos moços Eu não tô abaixo da manhã Eu não tô abaixo da manhã Eu não tô abaixo da manhã Eu tô aqui Eu tô abaixo da manhã Eu tá a designers Eu tô abaixo da manhã Eu tô abaixo da manhã Eu orro da manhã Eu tô abaixo da manhã Obrigado.